Capacitor parte 2 Bom, nós vimos na última aula Que o capacitor é um elemento que vai armazenar cargas elétricas Ele tem duas placas chamadas armaduras Nós vimos como se calculava a capacitância, a fórmula e a energia também Hoje nós vamos ver mais aqui dentro do capacitor Que aqui nós vamos ter um elemento Que vai isolar essas duas placas É um elemento de permissividade elétrica do meio E aí as cargas, as positivas Ele vai poder manter a carga e as negativas Ele vai manter, poder armazenar De acordo com esse elemento aqui Que nós vamos dizer que o nome dele é Permissividade elétrica do meio Se não tiver nenhum elemento É o vácuo A permissividade elétrica do meio Simbolizado por essa letra aqui Parecida com a letra E Se for no vácuo Nós vamos chamar de E0 Ela é igual a 8,885 Vezes 10 elevado a menos 2 Farad por metro Se esse elemento aqui Esse elemento aqui de permissividade for o vácuo É 8,85 vezes 10 elevado a menos 2 Farad por metro Existem outros elementos Cada um vai ter um elemento de permissividade maior O padrão A base é o vácuo É o que tem a menor Aí se nós colocarmos um plástico Ou um papel Vai ser multiplicado A mais O plástico Ou o polietileno Que nós vamos ver agora Na questão a seguir É 2,3 Se eu não me engano Então vai ter que multiplicar Esse aqui do vácuo Por 2,3 Esse elemento de permissividade Então Se nós formos enumerar Quais são os fatores De capacitância Se nós formos enumerar Os fatores de capacitância Que influenciam a capacitância Nós vamos dizer 1 É esse elemento aqui A permissividade elétrica do meio Tá Permissividade elétrica do meio Esse é um O outro É a área É a área Dessas armaduras aqui Vai influenciar também E aí Na próxima Nós vamos falar depois Que se você quiser aumentar a área Você pode aumentar ou diminuir Tem duas maneiras de você Por exemplo Diminuir a área Se você tem Aqui uma Chapa Você coloca a outra aqui A área Utilizada Vai ser só essa Então você pode Dentro de um capacitor Você pode Manobrar aqui A área O tamanho da área Você pode chegar pra cá Aí você aumenta a área Chega pra cá Como se você tivesse aqui um Pra girar Você gira pra cima Diminui Gira pra baixo Aumenta a área Então a área A área que a gente vai chamar Na letra A O outro É a distância Aqui entre essas armaduras Tá Então a fórmula De capacitância Vai ser essa daqui C É igual A permissividade Peraí Antes de ver essa fórmula Aqui Vamos fazer o seguinte Vamos explicar uma coisa Ainda da permissividade Aqui Que é assim Como é que eu vou Calcular a permissividade? A do vácuo É o Essa daqui É o É o padrão As outras vão ser maior Vai multiplicar uma vez Ou meio Ou 0,1 Ou 0, qualquer Ou uma vez Ou duas vezes O polietileno Duas vezes 2,3 Vidro Porcelana O material que você colocar aqui Tá Que vai ajudar A armazenar Essas cargas aqui Que vai influenciar E aí Aqui é no vácuo Então o número Que eu colocar aqui Por exemplo O do polietileno Se eu quiser saber Essa daqui Do polietileno Que eu vou chamar A permissividade relativa Podia chamar também A constante K Poderia chamar O ER De uma constante K Do polietileno É uma constante Constante Tá Cada um elemento Vai ter uma constante Então O do polietileno Eu tenho que multiplicar Esse número aqui Duas vezes 2,3 Então eu multiplico aqui Divido por esse número Aí eu vou encontrar 2,3 aqui Então aqui É a constante K De permissividade Aliás Aqui né Aqui é o meio Essa daqui é do meio E essa daqui é do vácuo Então Eu vou colocar aqui A do meio Vou dividir E vou encontrar Aqui a constante De permissividade útil Ou a K Para cada meio Polietileno Se eu não me engano É 2,3 Tá Bom E aí se eu multiplicar Aqui Se eu quiser saber Quanto é que vai ser A do É Essa daqui Então eu vou multiplicar Aliás Se eu quiser saber Quanto é A do polietileno É só eu multiplicar Essa constante aqui É Por A constante do vácuo Essa daqui Ou É um K né A constante vai ser Esse índice aqui É Que é quantas vezes Que foi multiplicado Pela do vácuo E aí A fórmula Da Capacitância Seria assim Capacitância É O índice De permissividade A área Sobre a Distância Ou Se eu quiser substituir aqui O ER Vezes Vezes O E0 Vezes A área Vezes A distância Ou então eu coloco Um K aqui Tá Que é a mesma coisa Dependendo Da questão Então essa daqui É a fórmula Pra gente achar A capacitância De acordo com os fatores Que mais influenciam A capacitância Que são esses três A permissividade elétrica Do meio A área E a distância Então vamos fazer um exercício Usando Esse conteúdo Aqui Essa teoria Ok Um capacitor Plano Tem como Dielétrico O polietileno A distância Entre as placas É de Então vamos colocar aqui Logo A distância É de 0,1 milímetros E a área Vamos colocar aqui A área A 20 Centímetros Quadrados Determine a capacidade Elétrica Desse capacitor Aí ele dá a constante Aquele A constante De elétrica Útil Relativa Do Polietileno Vamos colocar cá É 2,3 Uma coisa importante Nós vamos passar pra metro Quilômetro Ectômetro Decâmetro Metro Decímetro Centímetro Milímetro Vamos passar esses dois aqui pra metro Milímetro pra metro São três casas Uma Duas Três Então vai ficar Então vai ficar 0,1 Como eu tô andando ali Menos três Então eu posso colocar Se eu colocar Passar pra Se eu multiplicar aqui pra um Eu vou ter que aumentar o menos aqui Eu vou ter que aumentar o menos aqui Menos quatro Metros 20 centímetros Quadrados Quadrado São duas casas São duas casas Centímetros São duas casas Então eu vou colocar Eu vou andar na verdade quatro Então Vai ficar 10 elevado a menos quatro Só que eu vou passar De vinte Eu vou passar pra dois Mas só que de vinte Eu vou estar diminuindo Então De vinte pra dois Eu vou estar dividindo Eu vou ter que multiplicar por dez Então vai ficar Dez elevado a menos Três Metros Porque Aqui é negativo E eu vou Como eu tô dividindo Eu tô multiplicando Eu vou dividir É o expoente negativo Bom Agora é só jogar na fórmula A fórmula É C C Igual a K Vezes A constante no vácuo É zero Vezes A área sobre a distância Então vai ficar 2,3 Vezes A A constante é 8,8 85 Vezes 10 a menos 12 A constante Essa constante é aqui no vácuo Vezes A área A área 2 vezes 10 elevado a menos 3 E a distância 1 vezes 10 elevado a menos 4 Bom É Aqui Eu posso multiplicar logo O 8,8 por 2,3 Vou fazer logo essa conta Tem duas Tem uma casa aqui Duas casas Então minha resposta Vai ter duas casas 8 vezes 3,24 Fica o 4 Vai o 2 8 vezes 3,24 de novo Vai dar 26 com 2 2 vezes 8,16 Vai 1 16 de novo Mais 1,17 Somando Dá 4,12 10 ali Dá 20,24 Então aqui é 20,24 Vezes Aí agora Vezes 2 É Vezes 2 Mas eu tenho aqui Eu tenho as potências de 10 Então vai ficar Eu posso transformar Aqui Fica Menos 12 10 vezes menos 12 E aqui vai ficar Nesse daqui vai ficar Menos 1 Eu vou passar para cima 10 elevado a 1 E tem o 2 aqui também Tem o 2 Então eu vou ficar Se eu multiplicar o 20 Eu vou ficar com 40 Tá 40,24 40,48 Multipliquei pelo 2 E O 10 Menos 12 Com vezes 10 Vai ficar menos 11 Bom Eu vou passar Para Ao invés de ficar 40 Vai ficar 4 Como eu andei uma casa Como eu dividi Eu vou multiplicar Multiplicando por 1 Menos 11 Mais 1 Menos 10 Então essa é a resposta Então resposta Resposta Eu vou abreviar 4 Vezes 10 A menos 10 Farad Então Tinha que Passar para metro Passar para metro E depois jogar na fórmula Aqui Da capacitância Lembrando que tem O dielétrico No vácuo Que é O dielétrico No vácuo É 8,85 Né? 8,8 Pode deixar Vezes 10 Elevada a menos 12 E tinha que jogar na fórmula O do vácuo E o do O do polietileno É 2,3 vezes Maior do que no vácuo Então é isso Então a resposta foi 4 4 vezes 10 Elevada a menos 10 Farad